Oi, pessoal. Então, nessa aula agora a gente vai falar sobre confiabilidade, né, no contexto de discos, né, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre confiabilidade em memória, falando de memórias com correção de erro, né, com ECC, que são típicas quando a gente tem um servidor, né, e na aula de agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre confiabilidade e redundância falando de discos, que faz parte também da área de memória que a gente está estudando, né. Então, vamos começar falando sobre confiabilidade e redundância, né. Então, a gente já falou sobre confiabilidade e redundância, no contexto mais geral, aqui a gente está interessado em discos. Então, o que é, por exemplo, o MPTF, o Mean Time to Failure, no contexto de discos? É o tempo que leva até um disco apresentar uma falha em média, né, esse é o MPTF. O MPTR, o que significa? É o tempo até eu substituir o disco que apresentou uma falha, restaurar os dados nesse disco e ele passar novamente a atender as requisições, né. Uma técnica muito comum, né, para aumentar a confiabilidade de discos, é colocar os discos espelhados, ou em inglês, Mirroring, né. Então, por que que isso é interessante? Pensa assim, né, toda vez que você escrever um dado, você escreve nos dois discos. Toda vez que você lê os dados, você pode ler em paralelo, então você aumenta o desempenho, pelo menos, duas vezes de leitura. Mas e que, no caso de uma falha, o que vai acontecer? Se um disco falhar, você vai perder os dados. Por quê? Porque o dado está ali no outro disco, você pode continuar utilizando, né. A partir desse momento, você não tem mais uma redundância, ou seja, a sua reliability cai temporariamente, até que você substitua aquele disco com falha, né. Para ter uma ideia um pouco melhor do que que isso significa. Então, considere um disco com o MPTF de 100 mil horas, né, e um MPTR de 10 horas. Ou seja, se falhou, leva 10 horas para substituir os dados que forem copiados e ele voltar à operação, né. Então, o tempo médio para a perda de dados, nessa situação, a gente tem que ver que os dois discos vão falhar, né, é basicamente 100 mil ao quadrado, né, dividido por 2 vezes 10, né, que é o número de horas, são dois discos, que dá 500 vezes 10 a 6 horas, ou basicamente 57 mil anos. Então, a gente aumentou ali um negócio que era de 100 mil horas do MPTF para 57 mil anos. E é por isso que quando a gente fala em discos, a gente tem redundância de discos, essa é uma técnica tão utilizada. Porque, efetivamente, a gente consegue melhorar muito o MPTF, levando em consideração o espelhamento e outra técnica que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá. Esse cálculo é um cálculo que supõe que as falhas são eventos aleatórios e que são independentes, né. Isso nem sempre é verdade. Então, por exemplo, se você chegar e tiver uma descarga elétrica na sua rede e os discos dois queimarem, isso não é um evento independente, os dois vão queimar e você perder seus dados, né. Mas isso já dá uma ideia de como que a gente vai tentar melhorar a confiabilidade, né, do armazenamento dos nossos dados, né. Existe uma empresa chamada Backblaze e ela, anualmente, ela divulga os MPTFs, os discos, diversas marcas e modelos, né. Você pode olhar lá no site deles e é interessante porque eles listam ali por marca de disco, por capacidade, por modelo e você consegue tirar dados interessantes, por exemplo, para saber qual é o melhor disco para comprar, né, qual que é o mais confiável, qual que dura mais. E você pode ser alguns dados interessantes dos dados que tem lá e os dados estão abertos para quem quiser minerar ali, né. Então, melhorando a confiabilidade. Então, a gente vai ver várias técnicas, né, que no seu conjunto são chamadas de RAID, né, para uso de discos de maneira conjunta para melhorar a confiabilidade, tá. Por que a gente vai ver essas outras técnicas? A gente acabou, não acabou de falar que espelhamento é algo que já resolve maravilhosamente bem? De fato, espelhamento é uma técnica bem útil, né, e eficiente em termos de confiabilidade, mas ela desperdiça discos. A gente consegue fazer coisas que desperdiçam menos o disco, né. Então, espelhamento completo pode ser um tiro de canhão para matar uma mosca, né. A gente não quer isso. Então, a gente quer falar um pouquinho de técnicas um pouco mais refinadas de fazer essa ideia de espelhamento para aumentar a confiabilidade, né. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que só botar mais discos não resolve o MTTF. Então, imagina que a gente tem um conjunto de 100 discos que guarda nossos dados, mas esses dados estão simplesmente espalhados nesses 100 discos, né. Então, basicamente, você está aumentando a probabilidade de falha, né. Por que? Você está pegando 100 mil horas, que é o MTTF, dividido por 100, então você tem mil horas ou 41 dias de MTTF, né, porque você simplesmente espalhou a probabilidade de falhas. É a probabilidade do primeiro disco falhar, mas a probabilidade do segundo disco falhar até os seus 100 discos. Então, essa não é a maneira de se seguir. A gente tem que fazer uma maneira um pouco mais inteligente, né, como a gente fez com o espelhamento, tá. Então, a ideia é usar a redundância dentro desses seis discos, tá. Então, como a gente vai fazer essa redundância se a gente não vai fazer o espelhamento que a gente falou antes? A gente vai dividir os bits, ou os blocos, né, dos arquivos, né, entre os vários discos. E a gente, essa divisão é chamada de disk stripping, né. Então, a gente vai fazer faixas, né, a gente vai dividir os discos, os dados entre os discos. E tem duas modalidades principais, né. A primeira é dividir os bits entre os discos, então, simplesmente, pega um byte, divide um byte para cada disco. Ou a gente faz isso por blocos, né, e a gente pega os blocos de um arquivo e divide os blocos desse arquivo entre os vários discos, tá. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um RAID de oito discos, a gente pode escrever o iésimo bit de um byte no iésimo disco, né. E o conjunto dos oito discos pode ser tratado como o único disco onde cada disco guarda um bit, ou seja, a gente tem oito discos e tem um byte ali, né. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue ler esses oito bits em paralelo, eventualmente, e você tem aí um desempenho potencialmente oito vezes melhor do que você tinha com um disco só, né. Essa ideia só de dividir, ela piora a MPTF, né, se for feito dessa maneira que eu tô descrevendo aqui. Que é o primeiro caso, né, o caso que a gente descreveu aqui em cima, né. É o caso que você simplesmente dividiu, você espalhou a sua probabilidade de falha entre todos os discos, tá. Então, vamos falar, então, de RAIDs, né. Tem outras coisas que a gente pode fazer, além de dividir os dados entre os discos, que é dividir os discos de maneira geográfica, né. Então, um desastre que aconteça, por exemplo, numa instalação, acaba não afetando os outros discos, né. A gente pode fazer backups, né, de outros discos, e esses backups podem ser backups, hot backups, né, Que você tem ali o disco na hora pronto, né, pra ser recuperado. Ou pode ser um backup feito, por exemplo, em um disco que é armazenado em uma gaveta, e se eu precisar, a gente vai lá e usa, né. Então, isso serve como um tipo de tolerância a falhas também, apesar de a gente não ter um MPTF tão bom assim. Mas a gente garante que a gente não vai perder os dados, pelo menos. E é comum em instalações de data centers, você ter alguns discos que estão instalados, prontos pra substituírem discos que eventualmente possam falhar, né. Esses discos são chamados de hotspare, né, ou discos de reserva quente, né. E, tipicamente, isso é feito por hardware, o hardware detecta que um disco falhou, ele já chaveia pro disco novo, E já começa a fazer as cópias pro disco novo, pra que isso diminua, né, o MPTR da sua solução. Tá? Mas a gente vai falar aqui, a gente vai se concentrar em tipos de RAID, né. Os RAIDs, eles são divididos de 0 a 6, tipicamente, né. E o RAID 0 é basicamente o que a gente falou antes, né. Ele não oferece, esse nome não faz muito sentido, mas o pessoal chama de RAID 0. Por que que não faz sentido? Porque ele não oferece redundância, ele simplesmente divide, né, os dados entre os discos. Então, no final das contas, você piora o MPTF da sua solução. Mas existe essa possibilidade, toda vez que você for instalar um RAID, vai aparecer lá pra você escolher se você quer RAID 0, por exemplo. E, bom, é uma opção que você tem, né. E aí você tem RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0 e 0, 1, que a gente vai falar no final. Qual que é a diferença entre todos esses, né. Ao invés de falar 1 a 1 aqui, né, talvez seja mais interessante a gente falar mostrando um exemplo, né. Fica mais fácil de entender qual que é a ideia. Então, vamos falar do RAID 0. O RAID 0, como eu falei, ele no final das contas acaba piorando o MPTF, porque qualquer disco que falhar, você perde os seus dados. Qual que é a ideia? Então, eu divido meus dados, por exemplo, em strips, né. O tamanho do strip é arbitrário, pode ser um bloco do disco, pode ser um byte, pode ser um bit, você que manda, né. E a gente coloca calda um desses pedacinhos dos seus dados em um pedacinho do disco, né. Então, o disco 0 tem, por exemplo, os múltiplos de 4, o disco 1 aqui, os que são restos de divisão por 4, dá 1, né. 1, 5, 9. Restos de divisão dá 2, restos de divisão dá 3, né. E aí, a gente consegue acessar todos os discos ao mesmo tempo. Qual que é a vantagem desse cara aqui? Ele é rápido, né. Se eu estiver escrevendo um dado no strip 0, eu posso ao mesmo tempo estar escrevendo um dado no strip 9, outro no strip 2, outro no strip 7, tudo em paralelo, né. E, basicamente, eu tenho desempenho combinado dos 4 discos, né. Um desempenho até 4 vezes superior. E pra leitura também, né. Se eu estou lendo esses caras aqui todos em paralelo, eu tenho desempenho 4 vezes superior de leitura. Por outro lado, se eu pegar aqui o caso de falhar um disco, por exemplo, vamos dizer que esse disco falhou, perdi os dados. Não tem nenhuma redundância, né. Todos os dados são completamente espalhados. Aí, entra o próximo esquema, que é o Hide Level 1. O Hide Level 1 é o espelhamento de discos. Então, você sempre vai ter um número de discos que é par, né. E aí, pra cada disco, a gente tem uma réplica. Então, a gente tem aqui, esse disco aqui, a réplica dele está aqui. 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 Se um disco falhar, por exemplo, se esse disco falhar, sem problema. Nosso sistema continua funcionando. Porque todos os dados que estavam aqui, o strip 0, strip 4, strip 8, também estão aqui. Então, a gente não perdeu nada. A gente perdeu um pouquinho de redundância, né. E um pouco de confiabilidade. Tem que trocar esse disco quando puder. Porque se esse disco aqui falhar no momento seguinte, a gente vai ter uma perda de dados. Então, a intolerância é a máxima de um disco. Com certeza, a máxima de um disco. Mas a gente ainda poderia perder esse outro disco aqui. E o nosso sistema continuaria funcionando. A gente poderia perder esses outros dois discos aqui. E o nosso sistema ainda continuaria funcionando. Então, apesar de a gente conseguir garantir, no máximo, um disco falhado, pra gente conseguir recuperar, né. No melhor caso, a gente pode ter a falhada de até quatro discos, sem perda de dados. Mas, garantidamente, a gente só pode perder um disco. Porque se a gente perder esses dois discos, a gente tem perda de dados, né. Qual que é a vantagem desse cara aqui? É a vantagem que a gente tem, potencialmente, o dobro de desempenho, né, que a gente teria. Então, pode estar lendo o strip 0 aqui e aqui ao mesmo tempo, pra um único cara, né. E se a gente estiver lendo o strip 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, a gente tem aqui, potencialmente, oito vezes o desempenho original, né. Porque a gente pode ler de todos os discos ao mesmo tempo, né. Quanto à escrita, a gente tem que escrever sempre duplicado, né. Então, se a gente está escrevendo no strip 3, a gente tem que escrever no strip 3 aqui, no strip 3 aqui também, tá. Então, esse é o hide level 1. O hide level 2. O que é o hide level 2? O hide level 2 é, ao invés de fazer o espelhamento completo, né, que a gente tinha aqui, que a gente usa pra cada disco. A gente tem um par, então é um pra um, a gente sempre dobra o número de discos que a gente precisa, né. A ideia do hide level 2 é usar um código de correção de erros do estilo do código de reming, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui 4 bits de dados e mais 3 bits de correção de erro, né. Dependendo do código que você usar, por exemplo, se você usar reming, você tem que ter um número de discos mais log na base 2 do número de discos. Mais um, né, pra poder garantir a disponibilidade caso um desses caras aqui venha a falhar, né. Então, é uma maneira um pouco mais, um pouco mais inteligente, né, de se fazer essa ideia, né, que a gente pode ter a tolerância a falhas de 1 ainda, né. Nesse caso, a gente pode continuar perdendo 1, né, e a gente também tem o ganho de que a gente consegue detectar pelo menos 2 erros, né, com todo isso de bits. A gente não consegue com a gente, mas a gente consegue detectar erros, né, com esse tipo de coisa. Hide level 2, em geral, o pessoal enxerga ele como desperdício, né, e na prática acaba que ninguém usa isso hoje em dia mais, né. Mas, tá aqui, é uma possibilidade que existe. A terceira maneira, que é o Hide level 3, é a gente pegar e distribuir os bits, né, entre os discos, e a gente reserva o último disco pra paridade. Então, a gente escreve aqui os bits 1, 2, 3 e 4, paridade no disco 4, né. 0, 1, 2, 3 e 4. Vai ser o disco 0, disco 1, disco 2, disco 3, disco 4. Então, toda vez que a gente fizer uma escrita, a gente divide, né, então, por exemplo, vamos dizer que a gente tá escrevendo um dado aqui. A gente vai escrever em todos esses discos, mais o disco de paridade. Qual que é a vantagem? Bom, a gente pode ter a falha de qualquer um desses discos, inclusive o disco de paridade, né, qualquer um desses pode falhar, e a gente não tem perda de dados. Se o disco de paridade falhar, a gente tem os dados ali no bit 1, 2, 3 e 4. Se qualquer um desses discos falhar, por exemplo, se esse disco 2 aqui, disco 1 falhar, a gente consegue reconstruir os dados do disco 1 baseado na paridade dos demais. Então, vamos dizer que aqui tava 1, 1, 0, 1. Como a paridade total tem que ser par, né, então, aqui tem o 3, 1, então esse cara aqui é obrigatório amante 1, porque a gente tem o número par de 1, ou seja, 4, né. Se esse cara aqui fosse, se esse cara aqui fosse 1, e esse cara aqui tivesse falhado, e esse cara aqui fosse, por exemplo, 0, né. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui seria, novamente, 1, 1, porque a gente tem que manter os 4 bits de paridade, né. Então, a gente consegue recuperar o bit baseado na paridade aqui, né. Qual que é a desvantagem desse cara? A desvantagem é que toda vez que a gente for escrever, a gente tá envolvendo todos os discos, né, todos os discos. Em especial, a gente, pra gravar 1 bit de cada um aqui, a gente acaba não tendo tanto desempenho assim, né. Pra melhorar um pouco essa ideia, o pessoal passou a usar o Hide Level 4, né. Qual que é a ideia do Hide Level 4? Ao invés de eu gravar bit a bit, né, agora eu guardo strips, né, em cada um desses pedaços, então blocos, né. E aqui eu guardo a paridade dos blocos de 0 até 3. Da mesma maneira com o Hide Level 3, a gente consegue recuperar, no caso da falha de um disco, por exemplo, se esse disco falhar, a gente consegue reconstruir os dados desse cara baseado nos dados do primeiro, do terceiro, do quarto e do quinto discos, né. Basicamente a gente faz aqui um XOR, né, entre esses dados. E a gente tem o dado desse cara original. A gente continua tendo uma... A gente continua tendo a toda essa falha de um disco, né. Qualquer disco aqui pode falhar, a gente consegue fazer essa... Ou a reconstrução, ou ler direto os dados, né, pra gente falar, falhar o bit de paridade aqui, né. A gente consegue reconstruir os dados a partir dos... diretamente aqui, né. A gente não precisa desses caras aqui. Só que a gente tem uma desvantagem, que é, apesar de a gente conseguir fazer escritas paralelas, por exemplo, a gente consegue escrever no strip 4, no strip 9, no strip 2, ao mesmo tempo. Só que todas essas escritas são obrigadas a vir aqui, no último disco de paridade, e escrever a paridade, né. Então a gente tá limitado pelo desempenho desse último disco. Apesar de a gente poder escrever paralelamente nos demais, a gente tá limitado pelo desempenho desse último disco. Esse é o RAID Level 4. O que o pessoal pensou? Bom, eu não quero ficar limitado pelo desempenho de um único disco. A gente tem um monte de discos aqui, vamos fazer essa distribuição aí, desses bits de paridade. E a gente entra no RAID Level 5. O RAID Level 5, basicamente, pega esses bits de paridade que a gente tinha concentrados em um único disco, e a gente divide ele entre todos os discos. E a gente faz isso de uma maneira... diagonal, né. Então, 0 a 3 fica aqui, né, no último elemento. 4, 5, 6 e 7 fica no penúltimo. 8, 9, 10 e 11, no antepenúltimo, né. E por aí vai, né. A gente vai fazendo isso em diagonais, né. A próxima linha aqui, que seria 20, 21, 22, 23, aí a paridade ficaria no último disco, aqui, né. Qual que é a vantagem desse? A gente tem a tolerância a falhas ainda de um disco. Qualquer disco que falhar, a gente consegue recuperar, né. A gente não tem mais aquela limitação de um disco só ficar segurando o desempenho da escrita, né. Então, por exemplo, se eu estiver escrevendo no strip 0 e no strip 5, né, e ao mesmo tempo, eu vou estar usando o disco, esse disco aqui, né, esse bit de paridade, e esses bits de paridade aqui. Então, agora eu já tenho a paridade entre os discos. Se falhar um disco, eu consigo ainda recuperar meus dados, dados, mas eu quero ter certeza absoluta que eu não vou perder nada, eu quero aumentar o nível de tolerância a falhas para dois discos, né. Imagina se dois discos falharem, né, que a gente não quer garantia que a gente não vai perder os dados, né. E aí, para isso, tem o RAID 6. E qual que é a ideia do RAID 6? O RAID 6 simplesmente duplica as informações de paridade. Então, o strip 0, 1 e 2, e aí você tem a paridade. 0, 2, 0, 2, né. Que são sempre replicados, né. Strip 3, 4 e 5, a gente tem a paridade duplicada. Então, qualquer dois discos que falharem, a gente consegue ter a tolerância a falhas de dois discos, né. A ideia é justamente igual ao RAID 5, né. A ideia é muito parecida com o RAID 4, que é parecida com o RAID 3, com o RAID 2, com o RAID 1, né. Então, são só maneiras diferentes da gente organizar as coisas. Resumo da obra. RAID level 0. Basicamente, a gente só fez a divisão entre os discos, e a gente ganha desempenho, mas não ganha tolerância a falhas, porque a gente não tem redundância, né. RAID level 1. A gente duplica, né, o número de discos necessários. Então, para cada disco, a gente cria um disco adicional, que é um espelho completo daquele disco. Se um desses discos falhar, a gente passa a usar o espelho. A gente pode ter, no máximo, garantidamente, uma falha de disco e não perder os dados. Mas, no melhor caso, a gente pode perder até quatro discos, né. Por exemplo, esse, 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 e esse, e ainda assim, não perder os dados. Mas é mais do que a gente precisa na prática, né. Então, o que o pessoal acabou fazendo, é passando do RAID level 1 para o RAID level 2. E o RAID level 2, ele, ao invés de usar o espelhamento, ou seja, dois discos para cada, os discos trabalharem em pares, né, sempre um disco tem o seu espelho, a gente passa a usar um código de correção de erro, como, por exemplo, o HEMING. Então, a gente pode usar aqui quatro bits para dados, três bits para código de correção de erros. A gente consegue detectar erros e corrigir erros usando esses bits. Mas isso aqui ainda, o pessoal na prática viu que era um exagero. E começaram a usar paridade, um disco só para paridade. A desvantagem de usar bits separado desse jeito e um disco só para paridade é que a gente acaba perdendo um pouquinho de desempenho, porque a gente tem que dividir todos os bits aqui. E todas as leituras e todas as escritas acabam usando todos os discos ao mesmo tempo, né. Aí, o pessoal passou a dividir os arquivos em blocos ou strips, né. Então, você tem aqui strip 0, strip 1, strip 2, strip 3, e a nossa paridade passou a ser a paridade por blocos. Então, qualquer falha que aconteça em qualquer um desses caras aqui, a gente consegue reconstruir esses dados baseando nos valores dos demais, dos demais dados, né. Basicamente, olhando se a paridade é para o ímpar e substituindo aqui o bit que a gente precisaria. Essa ideia, ela é interessante, mas ela tem um problema de que a gente tem um disco aqui só para paridade. E todas as escritas, por mais que elas sejam independentes, então, por exemplo, eu estou trabalhando no strip 4, estou trabalhando no strip 9, estou trabalhando no strip 3, todas elas acabam tendo que escrever também no disco 4 aqui, né, no disco 0, 1, 2, 3, 4. E isso acaba sendo uma limitação, né, de desempenho. Então, o pessoal passou do RAID 4 para 5 na ideia de distribuir, né, as paridades entre todos os discos. Qual que é a vantagem disso? Se eu estiver trabalhando no strip 0 e trabalhando no strip 5, eu posso fazer em paralelo esses dois, e esse cara vai estar escrevendo a paridade aqui, e esse cara vai estar escrevendo a paridade aqui. Então, a gente consegue fazer em paralelo, e não tem um único disco que limita o nosso desempenho. Ainda assim, para alguns casos, isso não era o suficiente. O pessoal achou que, aqui a gente tem a tolerância a falhas no máximo um disco, aqui no máximo um disco, o pessoal acha que às vezes é necessário, né, para algumas aplicações é necessário ter uma tolerância a falhas de mais de um disco. E aí surgiu o RAID 6, que basicamente é a ideia do RAID 5, só que agora a gente duplica as paridades, elas sempre estão duplicadas no nosso discos. Então, qualquer dois discos que falharem, a gente consegue reconstruir esses dois discos a partir dos dados que sobraram. Bom, eu falei que tinha outros tipos, o RAID 1.0 e o RAID 0.1, o que são essas coisas? A ideia desses caras é misturar mirroring com stripping e stripping com mirroring. Por que esse nome? Não é RAID 10 e RAID 0.1, é RAID 1.0 e 0.1. Então, no RAID 1.0, a ideia é que a gente tenha oito discos, então vamos dar um exemplo, com oito discos, pode ser qualquer número, mas vamos supor, oito discos, desses oito discos a gente vai dividir em pares e esses quatro pares vão ser espelhados cada um com o seu conjuntinho ali. Então, a gente tem quatro pares espalhados. E aí, a gente faz a escrita nesses quatro pares usando stripes, igual a gente estava usando antes. Qual que é a vantagem? Bom, dentro de cada par, se houver uma falha, a gente tem o par que sobreviveu para continuar lendo os dados, então a gente tentou ler essas falhas de 1, nesse caso, e a gente tem um ganho de desempenho porque a gente está fazendo a escrita usando stripes. E qual que é a ideia do 0,1? Bom, a gente, ao invés de pegar esses oito discos e dividir ele em quatro pares, a gente pega esses oito discos e divide ele em dois conjuntos de quatro discos. Esses quatro discos, eles estão em RAID 0, com escritas espelhadas, e aí eu, quando eu vou escrever, eu escrevo nesses dois conjuntos. Se qualquer um dos conjuntos falhar, porque um disco falhou, eu tenho outro conjunto para atender as requisições. Então, a gente também tem ali uma redundância e a gente tem uma tendência a falhar de, no máximo, um disco. Garantida, né? Se dois discos falarem dentro do mesmo conjunto, aí tudo bem, né? Mas se dois discos falarem em dois conjuntos, a gente não tem mais como recuperar. Tá legal? Bom, sobre RAIDs é isso e a gente fica por aqui na aula de hoje. Até a próxima. Tchau.